Olá a todos, boa tarde. Agora a partir da Praça da República, porque é aqui que se vai realizar dentro de poucos minutos a festa de aniversário da Rádio Vizela, tal como eu lhe dizia há pouco em 97.2 FM, no programa da manhã de domingo, a partir das 15 não chove, portanto não sei o que é que ainda está a fazer em casa, portanto pode a qualquer momento se juntar a nós, até porque a Praça da República já está muito bem composta, aqui bem no centro da cidade de Vizela, este ano viemos para o centro, uma vez que o Parque das Termas se encontra em obras, no entanto é a porta de entrada, a porta de boas-vindas a todos aqueles que nos visitam por esta altura, de manhã o grande prémio da EREV que lutou este espaço nobre da cidade e agora não vamos ficar atrás certamente, vai um bocadinho vá, para lutar também a Praça da República com a festa de aniversário da Rádio Vizela. Perguntam-me o que é que vai acontecer, então eu digo, vamos ter o Jorge Pacheco, os quatro menos, o regresso a Vizela do Zé Perdigão, que já ouvi por aí, já estava a estacionar, o Hélvio Santiago, o Sedarfe, o Alexandre Faria e também o Tiago Maroto. Pelo meio, vamos cantar os parabéns à Rádio Vizela, temos uma surpresa para todos aqueles que estão aqui e também os que estão em casa, porque certamente que vamos também transmitir esse momento importante para esta estação emissora que está no ar, fazer companhia há 38 anos, sempre, sempre deste lado, também há relativamente menos tempo a fazer companhia aos que se encontram lá fora, para trabalhar os nossos imigrantes em Rádio Vizela.pt, através da nossa emissão online. Em 97.2 FM, para o Val do Vizela e também para o Val do Sousa. Daqui a pouco é então a mesma contagem decrescente, ultimam-se os preparativos para o arranque desta grande festa. O tempo não está um sol abraçador e ainda bem, porque as árvores são poucas aqui no centro da cidade. Está fresquinho, por isso temos cadeiras, as pessoas podem se acomodar, porque daqui a pouco vai a começar este grande espetáculo que será apresentado pela Liliana Faria. Eu vou falar, ou melhor, eu vou tentar, vou tentar... Boa tarde, como está? Na fila da frente, na fila da frente estão as suspeitas do costume. Eu vou tentar falar com a Belém de Gondar, eu vou tentar, porque normalmente nunca é possível. Belém, tudo bem? Está tudo bem, querida. Um, dois, três, vamos lá. Um, dois, três, já estávamos outra vez. Oh, Belém, não podia faltar à festa de aniversário da rádio, não é? Claro que não, mas uma libra, é a única com banho. É a única. Ah, muito bem, muito honrados. Por isso, a Belém quer... A Rádio Visela também é a sua companhia, ó Belém. É, calma, não pode faltar. É todo o dia? Todo o dia, claro. E o que é que significa? O que é que significa para si? Eu vou ao mercado até venho a correr só para ouvir a Rádio Visela. Tem que comprar um rádio portátil, ó Belém. Eu tenho um bom. Ah, mas é grande, não é pesado? Não, não, é que eu pego nele e ponho assim a minha beirinha na cama. Muito bem, faz muito bem, faz muito bem. Muito obrigada, Belém. Olhe, divirta-se. Eu posso dar um beijinho, imagina. Quer mandar beijinhos? Manda um beijinhos. Quer mandar beijinhos? Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida, vá lá. Quer mandar beijinhos para todos. Pronto, está feito. Obrigada, Belém de Gondar. Portou-se muito bem. Ela é costume, pois nada. Ria-se, ria-se, ria-se. Nós quando não conseguimos, ouvi-la. Mas já lhe disse? Já lhe disse, pessoalmente. Já lhe disse. Olha, quem ria, ao menos, os seus males espantam. Eu inventei agora aqui um ditado popular, não sei se possível. Tem razão, mas também às vezes a gente quer compreender o que ela diz e não conseguimos, certo? Certo. A senhora também ouve Rádio Vizela? Sempre, sempre. É de onde? A Eduarda da Raimonda. Da Raimonda. Estão querendo que conhece. Quem não conhece, já vou falar consigo. Já está a olhar para mim de canto. Já vou falar. Muito obrigada, Eduarda. Um bom espetáculo. Como é que se chama? Fernanda da Raimonda. Também participa? Sim, sim. E a Rádio, é sempre a sua companhia? É, é. Quando eu sou em casa, o Luís se chama Rádio Vizela. Não nos atende? E fora de casa? É, não, não ando com o Rádio. Pense nisso. Pense nisso. A Luísa anda sempre com o Rádio atrás de si, ó Luísa. Não me deixa ficar mal. Não, não. Você é um amor. Anda com o Rádio ou não anda? Eu, sim, a fazer o trabalho no posto médico, fomos ouvidos e o médico já disse, eu tiro. Você faz-lhe mal aos tímpanos, disse o médico. Faz mal com eu. Quando eu quero ouvir a Rádio Vizela, ia de alguém dizer mal da Rádio Vizela que eu corto o truco de escorso. É isso. Quando alguém faz isso, eu chamo a Luísa Taca. Luísa Taca. Ela vai lá e parte tudo, não é? Tudo fudido. Ai, meu Deus. A Luísa. Não temos pis, Luísa. Não temos pis. Estamos em direto. Sim. Vai lá e vi só. Vai, claro que vai. Vamos, deixa-me só dizer-lhe o que é que significa para si esta companhia da rádio. Significa muito. Não há palavras para isso. Isto é um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo. Luísa Taca, a mulher. O que sabe por vocês todos. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns para vocês que também são a nossa companhia. São algumas das nossas ouvintes que são assíduas e pontuais quase que à mesma hora no pedido de cor da Rádio Vizela. Falam da importância da Rádio Vizela nas suas vidas. São 38 anos de vida no ar. A festa está quase a começar. Portanto, se está em casa, não sei bem a fazer o que é, porque a animação está garantida aqui na Praça da República.